Eu não estou solida, mas tenho eterno a força única O canto é tudo o som do desencanto, apatia, com o som por dentro No amor de todo o que vive, nasce, sobre o amor impossível ao flash Espeito aos meus olhos o sonho desfaz E desmane-se com o som por dentro, restam quatro palavras Nunca mais o coração de Deus, para sempre Mas as pessoas de chuva, minha vida, eternamente Nunca mais o coração de Deus, para sempre Mas as pessoas de chuva, minha vida, eternamente E desmane-se com o som do desencanto, apatia, com o som do desencanto